Boa noite! Sejam todos bem-vindos a sua noite de alegria, a noite mais especial da sua vida Uma noite que você vai sair daqui todo coisado Tirolipa, eu vim pra sorrir, eu vim pra ser feliz Esse é o objetivo, eu vim aqui pra isso Pra fazer com que você esqueça os seus problemas Tirolipa, realmente a gente passa por problemas no dia a dia A gente passa por um problema na vida, nos momentos Mas esse é um momento de você não passar por um problema Você está aqui dentro Você vai sair daqui totalmente renovado Se você entrou de um jeito, você vai sair de outro Ah, Tirolipa, por que você tem esse poder de fazer isso? Porque eu costumo dizer que aqui não é igreja universal Mas eu vou transformar a tua vida esta noite Quem crê, diga amém Glória Glória A Deus Uma noite de alegria Que você vai sair daqui dizendo Hoje foi o melhor dia da minha vida Porque de fato, não é todo dia que nós estamos em uma canoa dessa Porque, vou dizer uma coisa para vocês, meu amigo Eu acostumado a andar em canoa, lá em Pentecoste Na Barragem do Açude De Pentecoste, andar num bichão desse, um jumento desse Não é qualquer dia que a gente está aqui dentro Então, já que vocês estão aqui dentro Aí dentro para vocês, porque a fuleiragem vai ser grande Vamos começar a fuleiragem A gente de todo o Brasil De todo o mundo, porque o que tem de xingling aqui dentro também Não é brincadeira Tem Tem um bocado de xingling aqui dentro, meu amigo Principalmente nos atendimentos E eu sou acostumado a falar essas putarias deles, né Eu estou num negócio de uma dieta Porque a dieta que eu faço lá em casa É comer menos e cagar mais O segredo é esse, para você secar E eu estou secando E aí eu estou comendo muito ovo e frango E eu descobri que eles entendem Quando dizem, frango, frango, frango E eu ficava, frango, frango, frango E eles dizem, assim, frango, assim Frango, frango, frango Aí teve um que eu achei que era Porque às vezes parece, né Tem muito que é gringo também E eu achando que o cara era gringo Eu digo, frango, frango O cara trouxe um veado Eu disse É de comer Ele disse, também estão comendo esse aí Que só a porra aqui dentro Eu digo, mas é outro tipo de frango, porra E aí eu estou me alimentando bem Graças a Deus aqui O navio não falta nada, né Eu, esses dias que eu vim aqui Eu digo, eu preciso fazer um laboratório Do que está acontecendo aqui Porque meu show, ele é muito assim Do que acontece E eu preferi vir no mesmo dia que vocês Eu cheguei no primeiro dia Para poder pescar tudo Ver tudo E preparar um texto bacana Para vocês também Além de fazer o meu show De falar para vocês da minha vida Eu descobri muita coisa aqui Muita loucura Eu acho que Se Deus quiser que tenha mais esses projetos Mais vezes que vai ter Mas eu tenho certeza Que essa mesma tripulação Não vai querer vocês aqui de novo Eu estou sendo sincero O povo para beber, meu amigo Nós estamos no segundo dia E eu já vi a putaria que eu já vi aqui dentro Eu tenho certeza que lá fora Eles não falam o que nós falamos aqui não Tenho certeza que esses gringos Pegam os outros lá fora São mais comportadinhos, né Nós somos a mudança Nós podemos ter para lascar Tem uma tal de uma área VIP Hoje, meu amigo Que estava tudo na mesma área O povo descobre tudo para subir Era, tinha gente Nós todos na putaria Eu fui no tal de um bandejão Que tem aqui, né Que eu acabei de separar Essa é a comida direto Mas como é que isso? Não dá tempo para a comida Nem esfriar O povo já está comendo É ligeiro O povo come tudo e não tem A gente vai Cadê a comida? O homem, calma O pobre dos bichos cozinhando Que tem um que diz que é 24 horas E os pobres não aguentam mais Come tudo O povo come tudo Come, come Come tudo Come tudo Fome, come, come Não segura a comida, não Sem falar na bebida De meio dia para 10 Agora estava tudo quente E eu digo, meu amigo E a bebida Calma, calma A gente diz, tome E o pessoal tome Porque aqui é um negócio diferenciado Aqui eu costumo dizer que tem de tudo Veio todo mundo para cá para dentro Veio Nesse projeto do navio Veio muita gente Aqui tem homem, tem menino, tem mulher Tem baitola, tem anão Anão é o que tem A dona Bill, ela faz coleção Acho que ela A mãe do Wesley Safadão Ela tem a plantação de anão Na casa dela Só ela trouxe 72 anões Que eu contei Veio de um avão Os bichinhos tudinhos Porque cabe, né Vai botando um em cima do outro Cabe E veio mais 100 Um no mili Porque Cabe também Se botar direitinho Dependendo do jeito que bota o anão Deitado, cabe um bocado 172 anão a bordo, meu amigo É anão demais E aí de todo tipo Teve agora um assunto Um rapaz dizendo que Tinha um rapaz que estava tendo Uma relação com o de menor Quando foram ver Era o anão que estava comendo A negada Era o Juninho anão É de menor anão É mais velho que nós Só o tamanho que é pequeno Mas olha Tem de tudo, né Inclusive Lógico que não vai deixar de ter Que isso aí é um patrimônio nosso É um patrimônio dos homens O corno Claro que tem Como é que não tem? Tem não? Ontem mesmo A menina disse pra mim Oi? Você veio contar a sua história? É? O que é isso? A mala se viu O bichinho tá sem nada Tu tá só com essa blusa De calcinha Vá lá em Nossa Senhora Que perfeito socorro Tu só tá com isso aí Porque a outra mala Não fez ouro Mas tá 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 Fazendo direitinho as coisas Tá Vai dar Eles vão dar 150 dólares pra você 150 dólares Pelo menos Pra se animar um pouquinho Mas vai dar certo A mala sumiu O Rafael atrás pra ver Será que não caiu dentro d'água não? Mas não tinha nada Dentro de mais não Não é que disse Ah não pode não sei o que O pessoal fala Que não pode trazer Anticortante Não sei o que Pomba de plástico Rolo do Drosso Nada não dentro não Não vem nada dentro não Porque as vezes quando vem Não embarca Ele não deixa Ele não deixa Porque pode ferir as pessoas É uma arma que fere Muitas pessoas Trouxe não né Nada não Dez Não trouxe nada Mas nós vamos achar Sua mala minha filha Gente como é o seu nome? Como é o seu nome rapariga? Diga o teu nome pra dizer pro povo Pathy Gente a mala da Pathy Todo mundo procurando A mala da Pathy Por favor Tem que se responsabilizar Pra devolver A mala da Pathy Você vai achar minha filha Até terminar o show Você vai achar Vamos aplaudir a Pathy E a mala dela que vai aparecer É isso aí Tem que ter voz Tem que falar É isso aí Bate aqui Se a rapariga é desenrolada Rapariga aí Já chega e já fala Ele não tem direito de falar Entendeu? Já fala Tem que lutar pelos seus direitos Vai conseguir a mala da bichinha Com fé em Deus Tem que aparecer Se botar aqui dentro Tá aqui dentro Não tem como nos sumir Né minha filha Leve ela pra procurar também com vocês Ver se vocês conseguem Puxar que é arriscado Ela vem de novo E atrapalhar E a maior putaria de novo Vai dar certo Ela vai conseguir Se Deus quiser Ela tá indignada Hein? Acontece Acontece Isso faz parte do show não Acontece Não desabafa A Bichinha Desabafa Aí eu tive que abrir espaço pra você Minha querida Que Deus abençoe Vai dar certo Se ela não lhe der a mala Eu lhe dou a mala Pate 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 Que não vai faltar chibata pra você Minha filha Porque só de calcinha Se o tia assim é um perigo Ora se o povo Estão comendo de roupa e tudo Avali sem roupa Chibata Chibata No segundo dia Tem três amigos meus Que estão atrás da mulher Até agora E nada Eu falo a desculpa dela Não é porque eu me perdi Porque realmente é um labirinto É É um labirinto Não vou mentir Ela tem razão Mas até agora Não achar o marido A gente fica Quarenta minutos Cinquenta Mas um dia e meia É por carinho Com essa parra É pra dois dias Que eu não vejo a mulher Eu digo É mesmo Eu tô com o coração Já tentando pedir Dos cor Mas não acha Não é difícil Nem vou achar De repente ela ficou ao lado Vamos acreditar que sim Então hoje é a noite Que vocês vão saber de tudo Inclusive das coisas que acontecem Que eu já vi muita coisa acontecendo Inclusive das minhas coisas Da minha vida Que ninguém sabe Muita gente tem dúvida Pergunta pra mim Como é que é a tua família Como é que é a família Tiririca Como vivem Como reproduzem Pra onde vão O que fazem Nós somos uma família normal Igual vocês Porém Cada qual Tem o seu jeito de ser O pessoal diz Ai o teu pai Tá roubando muito lá em Brasília Pensar assim Fala besteira Eu digo Deixa o homem trabalhar Eu disse Mas não fez nada Eu digo Mas nunca faltou Só que não faltava O homem faz o trabalho dele E nunca roubou Que o importante é isso Tá lá fazendo o trabalho dele Mas é uma família muito unida Papai sempre disse Meu filho Você tem que ser unido Uma família unida Jamais será comida E é uma família de fato Muito unida lá em casa Nós somos em seis irmãos Um pai E seis mães Ninguém sabe disso É Seis mães Papai nunca repetiu Menino e mulher nenhum É lei lá em casa É ordem Cada qual tem a sua Mãe pronta Esse negócio de dizer Que mãe A gente só tem uma Lá em casa Sempre valeu a pena Isso é isso que tá Porque de fato é Cada qual Tem a sua Ninguém briga Por mãe lá em casa Uma mãe diferente De todo mundo E é verdade São seis irmãos Eu consegui Fazer minhas coisas no show Mas tem outros Que ninguém sabe Tem um que trabalhava comigo Eu tirei pro besteira E roubava Eu tirei Eu não sou obrigado A roubar da vida toda Eu tirei Eu não tava mais aguentando Aí botei o outro Mais velho Não rouba Mas é uma preguiça Pra trabalhar Ah, filho do ego É preguiçoso Mas não rouba É ignorante Às vezes é grosso E tudo Mas não rouba É o cara aqui que tem Ah, mas o cara Às vezes ele chega atrasado Mas não rouba O outro chegava bem cedinho O outro também Pra roubar Qualquer um chega Meu amigo Qualquer um chega Vendo dinheiro E eu botei o preguiçoso Ele tá com a gente O bichinho Nojento, nojento O nome dele A gente chama ele de cruel Porque ele é muito cruel Pelo jeito de ser Uma preguiça danada Mas aí tá comigo Aí tá eu, ele O ladrão eu tirei Tem uma irmã A mais velha Das mulheres Não sei se vocês sabem Saiu até agora No Globo.com As fotos dela Vieram descobrir agora A foto da minha irmã Ela tá bem Graças a Deus Dos Estados Unidos Levando o nome Da família Tiririca Ninguém sabe disso Mas há 10 anos Que ela leva o nome Da família Tiririca Uma menina que nunca Precisou do papai Muita gente diz Ah, mas teu pai banca Não, nunca A minha irmã sempre Trabalhou no duro Nunca teve moleza com a minha irmã Ah, mas tem período? Não De manhã À tarde À noite No duro Uma menina que passa Madrugada No duro E nunca se preocupou Em perturbar o papai Pra nada E lá No duro Uma menina Inteligente Visionária E direto No duro É, porque não é fácil Aguentar o que a minha irmã Aguenta, meu amigo Que ela aguenta sorrindo Nós não aguentamos chorar Eu te juro A bicha é danada Mas tá lá direto No duro Foi uma das mulheres Que conseguiu Pegar todo o Ceará Porque ela começou Em Fortaleza Com esse trabalho Chamou umas amigas Começou a fazer um grupinho Esse grupinho Começou a se espalhar E teve visão Uma menina Visionária Ah, Tirulipa Mas o que é que ela é? Rapariga Isso Pra muitos é Nossa, tu tem uma irmã Rapariga? Ei, gente Até pra ser quenga Hoje tem que ter estudo Tem que estudar Tem que ser inteligente Porque tem quenga Se dando bem na vida Só o que tem, meu amigo A minha irmã é uma delas Não vou mentir Inteligente Ela tava só em Fortaleza Nos bairros Depois começou a pegar A Fortaleza toda Depois começou a pegar As comunidades Os interiores Começou a descobrir Que existia uma mulher diferenciada Que fazia um trabalho diferenciado Porque ela criou Esses planos aí de governo Que o pessoal criou Bolsa Família Bolsa Escola Ela desde antes Ela já tinha a bolsa dela Há muito tempo Ela quando começou Ela lançou a tal De uma bolsa xoxota Que atingia Os mais necessitados As pessoas que não tinham condições De pagar um programa Faz o programa Bolsa Xoxota Fica o mês todinho Coisando E paga uma vez só Por mês Ah, mas e quem não tem dinheiro Pra comprar Pagar à vista Que nem todo mundo tem, gente Chega e terminou o programa Buffa à vista Não Ela anda com a tal De uma xeré cocarde Que ela passa A maquininha Em tantas vezes Que você quiser Uma menina visionária Viciada em macho É Ela gosta Não vou mentir Não pode ver macho Todo dia é um macho diferente Ah, mas não sei o que Não É dela Quando ela tá menstruada Aquele problema de menstruação Ela tem que usar A absorvente de maracujá Pra acalmar o bicho Porque ela é Ela é Ela tá usando Mods de camomila O bicho dorme Faz bico e tudo Que camomila Tranquiliza Camelona Inteligente Visionária Foi pros Estados Unidos Hoje tá lá Dando o curso De como se tornar Uma rapariga Dê sucesso Rapariga É estourada E leva o nome Da família Tiririca Eu sou o Tirulipa Meu pai é o Tiririca Ela é a Siririca E só dá Ela lá Quando você chega Nos Estados Unidos Pergunte pro Siririca Você vai saber O que é Estourada Aí vamos continuar A família Tira o ladrão Tô com o mais velho Que é o preguiçoso A rapariga E uma família Pra ter felicidade E alegria Dentro de casa Tem que ter o viado E lá em casa tem O meu irmão mais novo Eu não vou mentir O pessoal fica o negócio Não sei o que Gente Tem Se você procurar na família Sempre tem um baitola Tem É porque você fica Não sei o que Mas o viado Porque tem viado Que não mostra que é viado Mas tem viado Que você para Você olha O cara é viado Aí você encara E o viado Encara Você nem pensa que é viado E é viado E aí você olha de novo O viado fica rindo Olhando pra sua cara Mas você nem percebe que é Mas é E se você andar O viado acompanha Não olhar O viado acompanha Na putaria Tô brincando Tô brincando Tô brincando Brincadeira Brincadeira Mas na família Tem o Thomas O meu irmão Mais novo Thomas Sobrenome De Bruços Thomas De Bruços Thomas De Bruços É um menino Que é dele É o jeito dele Ele é o viado Pra gostar de baitolagem É o jeito dele Ele é o viado Curto-circuito Eu costumo dizer Que tem todo tipo de viado Tem Esse que finge Que não é Tem o que já O meu irmão não Ele é o curto-circuito É o viado Que parece que tá levando A um choque Porque tem viado Que não fala com a boca Eles falam com os três jeitos Você chega pro viado E diz Aí viado Aí Parece que tá levando um choque Você pode prestar atenção Você faz uma simples pergunta Ele não responde com a boca Ele saindo de casa Ontem eu disse Vai pra onde? Ele disse Vou sair Tomar banho Maquiar Dá o caneco O problema é meu O viado tem todas as artimanhas Foi o negócio de pegar o endereço Esses dias agora E eu Malandro Ele tava no supermercado Dez sacolas na mão E dez na outra O viado tava agoniado Com essa sacola E ele aqui no supermercado Com essa sacola Eu digo Só vendo o viado Aí o viado Foi pegar o Uber na parada Ficou na parada esperando o Uber E aí sacola na mão A mão ocupada E ele só agoniado Pra estar com o pendrive No caneco Ele só aqui Segurando as sacolas Eu digo Opa oportunidade de ver O meu irmão falando Que nem homem agora Porque ele tá com a mão ocupada Qualquer pergunta que fizer Ele vai ser obrigado A falar só com a boca Aí eu digo Eu vou chamar um amigo meu Pra ele não perceber Que eu tô fazendo uma pegadinha com ele Porque eu queria ver O meu irmão falando que nem macho Assim Pelo menos sem fazer os trejeitos Eu digo Olha A mão ocupada é agora Aí chamei o meu amigo Eu tenho uns amigos muito lindos Não só fisicamente Esse cara É um dos caras Que tem um dos nomes mais lindos Que eu já vi na minha vida Nome é uma coisa que eu digo Quando o pai coloca no filho Ele cresce orgulhoso E esse menino tem orgulho do nome dele Toda vida Que fala o nome dele A gente se arrepia todinha As gatas piram As meninas enlouquecem Com o nome dele Lindo Porque nome bonito É nome bonito Eu cheguei pra ele Eu disse José Edson José Edson Quando a mãe dele tá com raiva Ela fala inglês Ela diz Cadê José Edson Onde está José Edson Eu digo José Edson Vem cá Tá vendo aquele rapaz ali Ele diz Qual? Diga aquele Mas qual? Diga aquele Ele diz O viado Diga meu irmão Cala a boca Vai lá Ele pergunta Onde é que fica A avenida principal Ele tá com o irmão ocupado Eu quero ver ele falando Que nem macho Aí o cara foi O cara chegou E o viado aqui O cara disse Boa tarde O viado disse Boa Porque o viado é bem Curto e grosso Ele disse Olha O cara disse Eu tô perdido aqui Rapaz Eu queria saber Como é que eu faço Pra chegar na avenida principal Você sabe O viado disse Pode me ensinar O viado disse Agora Eu achando que ele ia falar Só com a boca Como ele tava fazendo Tudo bem A sacola ele não soltou não Mas a viadagem Ele triplicou Ele disse Tá vendo essa rua aqui Ele disse Esse aqui é uma rua assim Nessa aqui E termina ali Pois não O senhor vai atravessar ela O senhor vai passar A primeira A segunda A terceira A esquerda A direita O senhor vai direto Aqui tem uma bombada Sobe um viaduto Faz o retorno Chegou É aqui Avenida principal Eu tô morando Uma casinha aqui atrás O sapato do vetro Saiu Mas é um menino De Deus Chegou pra mim E disse Eu quero ir pra igreja Eu adoro igreja Eu quero ir pra igreja Porque hoje tudo é igreja Eu digo É rapaz É igreja Olha com Deus Tá difícil Imagina sem Deus Thomas Você tem que ir pra igreja Thomas Ele disse Eu vou Adoro igreja A igreja é toda Acho legal Quando o cara diz Eu vou pra igreja Eu vou pra igreja Só que eu fico na dúvida Eu digo dúvida de quê Ele disse Do dízimo É porque eu não sei Como é que funciona Eu digo Todo mundo tem isso Fica pensando Tem que dar o dízimo Eu disse pra ele Irmão Na palavra Diz que 10% Tem que dar Tem dizendo na palavra É o que eu vi Mas se você tirar a dúvida Ele disse Não dá Não é o meu problema O problema é saber Pra onde é que vai Esse dinheiro O que é que fica Pra Deus E o que é que fica Pra igreja Eu digo Então pergunte Faça o seguinte Escolha três igrejas Aí você tira a dúvida Da sua cabeça Ele disse Eu vou fazer isso aí Eu vou escolher três igrejas Aqui eu me identifico Eu fico Adoro igreja Eu digo Eu falo Eu sou igreja Aí ele foi Primeiro ele foi Na católica tradicional Chegou na igreja católica E tal Estava ele na igreja católica Lá Aí o padre Lá na frente Ele já foi logo Entrando pra falar Com o padre O padre saiu E ele chamando Padre Padre Aqui Padre E o padre Achando esquisito Ele disse Padre Opa Cheguei Padre A igreja tinha pouca gente Ele disse Rapaz Tem história de dizer Que quem chega por último É a mulher do padre Eu cheguei Padre O coroente O coroente sapaz Ele foi confessar O povo Lá no confessionário Vai lá Ele disse Eu quero confessar com ele Cheguei Chegou O padre Entrou lá dentro Ele bateu na porta Padre No confessionário De repente Ele escuta uma voz Lá de dentro O que é meu filho Ele disse Ele disse É Jesus É o padre Que tá aí dentro Menino Que voz Babadece Arrasou Padre Que voz Desce Padre Eu queria conversar Contigo Eu quero tirar Uma dúvida O padre disse Pode falar meu filho Ele disse Padre É porque eu tô na dúvida Eu queria saber Como é que funciona O dinheiro aqui Na igreja católica O que é que fica Pra Deus E o que é que fica Pra igreja O padre disse Na católica É muito simples A gente faz o risco No meio da igreja Pega o dinheiro E joga pra cima O que cair pra direita É da igreja Caio pra esquerda É de Deus As veinha Amém Guardou o dinheiro Na urna Ele disse Ah então joga pra cima Um cai pro lado Ok É susto Eu vou na outra igreja Aí ele foi naquela Pentecostal Quem já foi na igreja Pentecostal Sabe do que eu vou falar Aqui agora Quem não foi Já foi vizinho Também vai saber Porque eu já fui vizinho Seis anos De uma igreja Pentecostal O que eu vou dizer É o que eu vivi Sendo vizinho Porque o cabo aqui Disser que tem paz Sendo vizinho A igreja O pentecostal Ele tá mentindo A paz pode ser Dentro da igreja Mas da tua casa Meu amigo No dia do culto Porque o pentecostal O pastor pentecostal Ele não fala Ele grita Ele usa microfone E caixa de som Por que quer Dizer que precisa Não precisa não Quem já passou em frente A igreja sabe A gritaria que é É conhecida como Uma igreja do fogo É aquele grito E você leva susto Eu tô dizendo que leva Porque eu levo As minhas filhas As bichinhas nascendo Quantas vezes As bichinhas não arregalavam Os olhos de tanto susto Do nada Porque você leva Você também vai levar Todo mundo leva É do nada Eles começam com silêncio Tá queimado Tá queimado Olha só O copo da linha Chega de uma vez Eles gritam Tá amarrado Tá queimado Tá amarrado É do nada Teve um dia Que o pastor gritou Tá amarrado Tá amarrado Tá amarrado De quantas cordas O senhor ainda tem Aí dentro Só amarrar o povo Todinho aí dentro Vou chamar a polícia E o cabo É o fogo O veado entrou Agora quando o veado O viu Aleluia Eita O glória Ele disse É aqui É aqui Que eu vou sentir O negócio É aqui Agora quando o veado Entrou O veado Cheguei Que o veado pisou O pastor de longe Viu o veado O pastor disse Queima Ele disse Fazer tempo Desde pequenininho O veado Tá queimado Ele disse Tá torrado O pastor Já passou Foi do ponto Bebê Menino Tu tem o dom Da revelação Eu gosto De pastor É assim Que olha Já sabe Na pessoa Ele disse Cadê a vara Adoro O veado Entrou Quando o veado Entrou Foi pra fim Do pastor O pastor O glória Aleluia Ele disse Espera aí Tia quieta Só um pouquinho Me diz Como é que funciona O dízimo Aqui O que é que fica Pra Deus O que é que fica Pra igreja Pentecostal Como é que vocês Fazem aqui Com o dízimo Aqui não tem segredo O glória Aleluia Aqui a gente faz O risco No meio da igreja O glória Aleluia A gente pega o dinheiro Joga pra cima Aleluia O que cai em cima Do público É de Deus Caiu no chão É todo Da igreja Aleluia Então só o que cai Nesse púlpito É o que fica Pro senhor O resto É pai e igreja Ok Eu vou No tanto Eu tirar dúvida Ali foi naquela Bem grande Eu não gosto De estar dizendo Nome de igreja Porque o pessoal Fica Tira o leito Negócio de mimimi Você fica falando Nome de igreja Eu não vou dizer Eu vou dar só uma dica E vocês que se viram Pra saber qual é Começa com E termina com Universal Não digo mais nada Depois do show O pessoal fica Não vou dizer Quebre a cabeça Em vocês Ele entrou nessa daí Ei Essa igreja Quem já foi Já sabe Quem já viu também É imensa Meu amigo Ali é uma igreja Meu amigo É o castelo de Jesus É aquele negócio Tudo lindo Quando vem adentro Menino Tapete vermelho Dá calçada Até o pastor É a Gisele Bich Que vai passar aqui Se converteu ela O viado já entra Quando o viado entra Menino Que delícia Lá tem muitos Obreiros Obreiro Pra quem não sabe O pessoal confunde Obrar com cagar Não tem nada a ver Obreiro é quem ora Individualmente Pra as pessoas Os caras pegam lá E fazem a oração Pra você Porque o pastor Ora pra todo mundo ali Mas não tem como ele descer Então esses obreiros Pegam de um por um Ora quando o viado entrou O cara disse Sai Na cabeça do viado Ele disse Eu acabei de entrar Seu baitou Sabe você que tá aqui Mais tempo O cara disse Não tô fazendo a oração Ele disse Tá certo O cara pegou na cabeça dele Ele disse Sai agora Sai agora Agora espírito do consumismo O viado começou Ai Deus tá me tocando Que viado Compra fiada Adoidado Ei O lá de casa Deve Deus e o mundo Meu amigo E o cara sai Espírito do consumismo Ele disse Sai comigo Ele tá falando comigo Ele disse Sai agora Aí o cara começou Sai Desaloja 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 Aí ele Magazine Luiza Pernambucana Casas Bahia Até o mercado do Zé Eu tô devendo O viado foi andando Os pastor Os pastor de lá São diferentes Do pastor Da pentecostal Enquanto o da pentecostal Diz O glória Aleluia Os pastor do universo É mais tranquilo Irmãos Meu amigo E minha amiga O glórias Amém Aleluias Sejam todos Bem-vindos O glória Amém É amigo Ou é amiga E o viado entrando Rebolando de um lado Para o outro O pastor É amigo Ou é amiga Meu amigo E minha amiga O viado entrando Na hora que o viado Entrou Começou a passar Aquele saquinho Da oferta A oferta É diferente do dízimo É um saque Que passa De cada um Para cada um Fica passando É você bota O que você quiser botar E o pastor dizia Quem tem põe Quem tem tira Ô glórias Amém Quem tem põe Quem não tem tira Ô glórias Amém E o saco Vinha por cima Do viado O viado Não para mim não Eu não tenho nada Não para mim não E o saco Encostou no viado E o pastor Quem tem põe Quem não tem tira Ô glórias Amém O viado Pastor Quando a gente não tem O que a gente faz O pastor Bota a mão dentro do saco O viado botou a mão no saco Cem reais O pastor disse Agora você tem põe Quem tem põe Quem não tem tira Ô glórias Amém Ela disse Fala como é que tira Pastor eu estou na dúvida Eu queria saber Como é que funciona O dízimo aqui Nessa igreja universal O que é que fica Para Deus E o que é que fica Para a igreja Isso aqui não tem segredo Filho Ô glórias Amém Aqui a gente faz um risco No meio da igreja A gente pega dinheiro A gente joga para cima O que Deus pega lá em cima É dele O que cai é Ponto da igreja Ô glórias Amém Deus tem sido generoso Existe você ser preguiçoso E você ser lento O baiano não é preguiçoso É lento Até para falar Presta atenção no baiano falando Ele não fala Ele canta E aí meu pai Diga aí Porra O leque é nego E aí velho Vai comer água Porra Tá profano hein pai Jogue duro Diga aí meu velho Porra Tem essa lentidão Eu vinha no carro Marro viado E o viado ouvindo Pabllo Vittac O viado dá mó valor Aliás Tome cuidado com essas Coca-Cola Não dê para as crianças Cuidado Porque tem Esses filhos que tem a cara Esses filhos que tem a cara Do pessoal Não tem né O Luan Santana Tem a cara dos artistas né O cara O bichinho tomou O meu sobrinho Sete anos Filho do preguiçoso Que não rouba O bichinho tomou Três Coca Com a cara do Pablo Vittac O menino tava Sentando no colo Dos outros no colégio Eu digo não Porque deve ser do Pablo Aí eu mudei Botei do Luan Santana Após o menino chegou Foi derrubando as cadeiras Com os olhos trocados Eu digo tá doido Pô Porque influencia O artista Ele tem a força De influenciar você Você se sente o artista Tomando E ele tava dentro do carro E ele curtindo o som E ele Sassumigal Eu digo ligeireza Pra levantar o braço E ele aqui Pedindo carona O carro encostou Ele disse E aí negão Tô morrendo de calor Eu digo E aí o que Meu amigo Você me parou Ele disse Tá indo pra onde Eu digo Tu parou Pra perguntar Onde é que eu vou Agora pronto mesmo Teve dar satisfação Na minha vida Ele disse Vai me engolir vivo Porra Ô meu velho Eu só quero pedir uma ajuda Eu digo O que é que tu quer Ele disse Uma coisa muito simples Velho Tu vai tomar seu tempo Eu digo Mas o que é que Ele disse Eu podia tá fazendo Qualquer coisa errada Mas não Tô aqui Na humildade Pra pedir uma ajuda Né meu pai Eu sei que você é barril Diga aí velho Me ajude de com força Vai lá Vem adjunto comigo Vamos lá pai Eu digo Pai de quem Porra Deixa eu te chamar de pai Porra Deixa eu te chamar de pai Nojento O que é que tu quer Tu já tá tomando meu tempo Ele disse Ô meu pai Eu não quero tomar seu tempo Na verdade Eu queria uma ajudinha Eu digo Que ajuda é macho O que é que tu quer Ele disse Uma carona Eu digo O que é que tu não disse Tu quer ir pra onde Onde é que tu quer Uma carona Onde é ali Na esquina Onde é que tu quer Ele disse Não Os 500 quilômetros Tava bom Eu digo 500 quilômetros Não é carona não Uma viagem baiana Tu quer viajar de graça Vagabundo Ele disse É melhor pedir Do que roubar Ô velho Me dê essa ajuda Eu digo Claro Entra aí Ele entrou Eu achando Que tava tudo Sob controle Por dois minutos Ele deu uma cuspida Deixe tamanho Nos meus pés Eu digo Tá doido Dentro do carro Ele disse Joga demais Ô Fiz uma égua Pra jogar Eu calado Fiquei Eu digo Não deve ser Uma seita Ele recebe a gente Desse jeito Deu dois minutos Ele veio de novo Eu digo De novo Ele disse Joga demais Ô Fiz uma égua Pra jogar Eu digo É verne É baiano O que é que tu tem Diabo de tanta cuspida É essa Meu amigo E ele Joga demais Ô Fiz uma égua Pra jogar Eu digo Baiano Tu explica Que diabo de cuspida É essa Então te bota Pra fora agora Rapaz Tu vai ficar cuspindo Daqui a 500 quilômetros Da velocidade de cusp Que tu tá dando Não tá nadando de cusp Aqui dentro Não consegue sair De dentro do carro Não Isso vai subindo Vai consumindo a gente Que diabo de cuspideira É essa Baiano Ele disse Eu vou explicar Você não me pegou Eu tava em frente De um bar Eu digo Eu quero saber Do cusp Ela sabia de bar Baiano Que cuspideira é essa Ele disse Concluindo Eu tava no bar Jogando sinuca Eu digo Que é que tem a ver o cusp Eu quero saber Do cusp Baiano Ele Eu tô chegando lá Eu tava no bar Jogando sinuca Na primeira tacada Derrubei duas bolas Dei outra tacada Derrubei a terceira Na última tacada Eu deixei a quarta bola armada Na boca da caçapa Eu disse Eu cuspe Eu quero saber Eu quero saber Da cor do cuspideira Baiano Ele disse Concluindo A bola tava armada O cara que tava jogando Contra mim Teve a audácia De olhar na minha cara E dizer Perdeu o jogo Baiano Aí eu me arretei Eu disse Como é que eu perdi o jogo Pai Se eu só tenho uma bola Pra derrubar Se eu derrubar Essa bola eu ganho Você tem quatro bolas Na mesa E tá dizendo Que eu perdi o jogo O cara disse É mais a vez Agora é minha Né Baiano Aí tirulipo Eu fiz uma aposta com ele Eu disse Qual foi a aposta E o diabo do cuspide Baiano Ele disse Eu olhei na cara dele Ele disse Ô negão Se você virar esse jogo Você tendo com quatro bolas E eu só com uma Se você ganhar o jogo Eu lhe dou é cem reais E ainda chupo os seus ovos Eu disse Quem foi que ganhou o Baiano Ele Joga demais Ô filho com a régua Pai Joga Moral da história Se alguém cuspir Mais que duas vezes perto de você Pode ter certeza Que andou chupando alguma coisa Se cuspir a terceira Diga logo Joga demais Acontece Mas é uma família toda engraçada O pessoal pergunta Tio Lippo Por que que todo mundo é engraçado assim Por que que você é engraçado Porque vem do papai Mas por que que seu pai é engraçado Ninguém sabe É porque vem do papai Do papai Isso vem dos anos Trés, trés, trés Ai gente Vem do vovô Do vovô passou pro papai Do papai passou pra gente Por isso que a família é toda engraçada Vamos lá começar com o velho Lá em cima O vovô Sempre foi um cara comediante Eu lembro do meu vô Quando ele foi Saiu de Itapipoca no Ceará E foi visitar meu pai No Rio de Janeiro Rio de Janeiro Capital Cabo Matuto Nunca tinha saído Foi pro Rio de Janeiro Nunca tinha saído do interior Lá vai ele Visitar o pai O pai estourado com aquela música florentina E ele foi visitar o pai Desceu em Copacabana Foi na loja Começou a ver os preços das coisas E um vendedor carioca Malandro Aqueles cariocas Querendo fazer venda E aí Porra Beleza Porra E aí Firmeza E aí Caraca E aí Vai querer o que Porra Vai ficar só olhando E aí Porra Chega de caô Que isso Porra Já é E aí Caraca Porra Como é que é E aí E aí Você tá ficando doido Porra Você tá ficando Você tá comendo bosta Você vai me deixar doido do juízo Seu bosta Eu tô escolhendo Você não tá vendo que eu tô escolhendo Porra E aí Caraca Ele viu a bicicleta Disse quanto é o preço dessa Dessa bique Olha aí Tá de caô Que bique Tá louco Que bique Se escreve bique Mas não chama bique Aqui no Rio A gente chama de bique Repete aí Bique Acerta Foi mais na frente Quanto é o preço desse nick Porra Tá de caô Que isso Que nick Se escreve nick Mas aqui no Rio A gente chama de Nike Repita comigo Nike E aí Vai querer Vovô cheio de gracinha Vovô diz Pegai-te A bike O Nike Colocai-te No sacai-te Levai-te Pra casai-te Que eu vou querer Levai-te Diz Como é o nome do senhor? Diz É Chico Mas me chama de Shaiki Filha da puta Vai encabular o bode Porra O véi É namorador É namorador Véio de 89 anos Não sei o que diabo é que o véio quer com menina nova Pegou uma bichinha bem novinha A bichinha tem 22 anos Eu fico tentando imaginar o que é que o véio faz com menina nova Eu acho que um véio de 89 anos com uma bichinha de 21 Ele é nu 21, 22 Ele está nu Dentro de um quartinho assim Eu fico imaginando que a tentativa do véio É a mesma do um banguelo Sem um dente nu na boca Tenta morder uma rapadura É um desespero pra quebrar ela O caba sem dente Tentando partir no meio Se baba A rapadura derrete Mas não quebra Ele fica Eu acho que a sensação A tentativa de um véio com a menina bem novinha dentro do quarto A sensação deve ser a mesma de você tentar jogar sinuca com uma corda Pra as loras que não entenderam Pera aí Eu tenho várias Tira o taco Pega uma corda Corda E tente bater na bola Pra ver se ela cai Na boca da caçada Tu fica fazendo assim com a corda Deve ser a tentativa Você vai derrubar ela Você vai cair Sua porra Rapariga Vovô arrombou Bem novinha Tava na pracinha Porque o véio gosta de contar vantagem Tava indo na pracinha Eu nunca devia nada a ninguém Tudo que eu compro é no dinheiro Minha fia Aqui é tudo no dinheiro Eu disse Eu gosto É assim Foi só o véio Cala a boca Passou um rapaz na bicicleta No qual o vovô devia errar cinco anos Agora quando o véio encostou O véio disse Ei, então o seu Chico Tá me devendo Vou pegar meu dinheiro E vou fazer ele passar vergonha Na frente dessa novinha O vovô malandro Cheio de gracinha O cara já pulou E disse Ei, véio safado Vai me pagar aí novinha Tá me devendo aí há cinco anos Esse véio não paga ninguém Eu disse O que é isso? Você disse que não tem que eu devia ninguém O que é isso? Cala a sua boca Você tá doido Seu filho da puta Quanto é que eu tô te devendo Seu bosta Diga aí agora Na minha frente Quanto é que eu tô lhe devendo Meu só pega no bolso Diga Quanto é que eu tô lhe devendo O cara disse mil reais Ele disse Quinhento paga O cara disse Paga Isso foi isso Pronto Eu só devo Quinhento A partir de hoje Passa e bola Eu vou pagar os outros quinhentos Como é que o véio paga quinhentos Só na conversa Foi com o cabaré Chegou no cabaré Sentou Cabaré são chiques Pediu logo uma gata Eu quero uma bem gostosa Aí vem a bichinha de lá pra lá A bichinha vinha tudo Aquelas apresentações E ela Que diabo é isso? E ela Ai Eu disse Como é o seu nome? Ela disse Ilda Furacão Você é mesmo? O que você tá fazendo? Ela disse Você é entrando em Arupção Ele disse Ai é Mas você não faz o que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz O que a Olga faz Ela disse Meu filho eu compro duzentos reais Eu faço tanta coisa Mas não faz O que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz O que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz Mas eu sou até doido Aí saiu Eu disse Traga a outra da boca Bem bonita Igual as mulheres Boca grande Aí veio uma da boca grande A bicha tinha a boca tão grande Que de longe Ela já vinha seduzindo um velho Joga na língua Pra um lado e pro outro É disso Que diabo é isso? E ela Ele disse É trombose Que esta rapariga Tá tendo na minha frente Não acredito Que esta quenga Tá tendo uma trombose Aqui não E ela Ela disse Olha meu Deus Quem és tu Cunhão Ela disse Leonor Boca de motor O sangue de Jesus tem poder Você não faz O que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz O que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz Ela disse Eu faço é tudo Ele disse Mas não faz O que a Olga faz Faz O que a Olga faz Não faz O que a Olga faz Faz Ela disse Eu não sei mesmo Quem é a Olga Todo mundo que vinha Dizia Mas não faz O que a Olga faz A dona do cabaré Dizia Deixa comigo A mais gostosa A mais cara da casa Desceu Seu Chico Seguinte É mil reais Meu cachorro Mas você só vai pagar depois que fizer o serviço Depois que você viu o que eu sou capaz de fazer Então vamos, vai pro quarto, vamos juntos Mil contos só paga quando terminar de consumir Ele disse, mas não faz o que a Olga faz, vai O que a Olga faz, tu não faz O que a Olga faz, vai O que a Olga faz, não faz O que a Olga faz Ele disse, eu faço o que a Olga faz E o que a Olga não faz Ele disse, eu só acredito em o Remo Eu sou um bote, eu sou um bote, eu não me foi Ele sabe no quarto O vovô disse, eu vou do banheiro tomar a vitamina Se organize Fique daquele jeito, se organize Eu tô chegando Ela disse, como assim, se organizar, ela fica no ponto Se organize Quando você terminar, eu chego Cinco minutos pra fazer o efeito, eu vou tomar um remédio Entrou Quando ele entra, ele tirou a vasilha de dentro da bolsa Colocou dois dentes d'água na vasilha Encheu a vasilha de dois dentes d'águazinha Toda coisadinha Dissolveu 172 comprimidos Daqueles azulzinhos Foram 18 cartelas Pegou uma colher, fez uma papa, um mingau Começou a bater É a vitamina Bati, a bicha, você tava batendo o bolo O bicho dissolveu, ficou dessa grossura Agora logo Parecia um copo de bananada Quando bota banana com o leite que bate O bicho tava todo, ele pegou e tomou Chega, era grosso Chega, descia rasgando pra engolir a bicha Tomou a bicha Eita porra A porta do banheiro A menina já tava na cama na posição Ele botou só a cara aqui na porta, ó Ei, rapariga Tu já viu rir Tu já viu rir Ela disse Pessoalmente não Ele tava chegando Ele tava chegando Quando terminou o serviço Essa mulher toda acabada Os cabelos todos assanhados Ela disse Isso não era só o rimeiro Não era o gato guerreiro também Vala-se, o seu potente Isso é demais, hein Vamos, me dei Me dei meu dinheiro Mil reais Que eu preciso continuar no serviço Ele disse Mas não farra o calga-fai-fai O calga-fai Você não farra o calga-fai-fai O calga-fai Não farra o calga-fai O senhor tá doido? Eu fiz tudo O senhor pediu pra eu fazer Um tal do helicóptero Eu fiquei de cabeça pra baixo Com as telhas As pernas batendo no telhado Tempo de quebrar as telhas De cabeça pra quarto Quebrar o pescoço Rodando neste helicóptero O senhor pediu pra eu fazer O ventilador Fiquei soprando os ovos Do senhor a noite todinha O que diabo é mais Do que o senhor quer? O senhor pediu pra eu fazer Um tal de um quadradinho Eu fiz foi o redondinho O trianguinho O ovalzinho O retângulozinho O senhor quer o que mais? Ele disse Mas não farra o que a alga fazia O que a alga fazia Não faz O que a alga fazia O que a alga fazia Meu senhor, pelo amor de Deus Até o saquinho de chá eu fiz Vocês sabem o que é o saquinho de chá? É a maior sensação do momento Aqui mesmo no navio Eu vi um velho fazendo ontem Um velho tailandês Aprendi ontem Quando eu cheguei Um tailandês fez Pegou uma bichinha Deitou no chão É massa Deita no chão A mulher fica com a boca pra cima Assim aberta Ele vai bem na beirada do pescoço E fica só melando o chá E vai caindo só o saquinho do chá E ela vai só almofagando Aqui E ele só Só que eu tenho certeza Se aquele chá ali vai dar por um mês A imunidade dela Porque os ovos eram deste tamanho Ali cura até a AIDS Sabia? Porque tem o poder Tem Ali cura tudo E o velho bato tem na língua Saquinho de chá Quando você te remelar Tenho certeza que muita gente Vai repetir o que o tailandês fez Vai ver Vou te rebeber Depois do safadão Bora Saquinho de chá Bora É massa Já fiz tudo Meu senhor Pelo amor de Deus Ele disse Mas não faz O que alga faz Faz O que alga faz Não faz O que alga faz Não faz Ela disse O que diabo é que esta porra Desta alga faz Ele disse Pra mim ela faz fiado Você não faz Você nunca vai querer fazer Família toda engraçada Gente E vem de geração pra geração É o que eu digo Vem lá Do vovô Aí do vovô Vem pro papai Do papai Vem pra nós Os filhos E dos filhos Vem pros filhos Dos filhos Os nossos filhos Lá em carro Até as meninas Tudo é engraçado Já nasceu É de geração pra geração A minha filha Estava em dúvida Esses dias Ela disse Pai De onde nós viemos Ela só fala assim Com o zoião Assim E o pescoço Sabe De onde nós viemos Eu digo Filha Eu não queria dizer A menina de sete anos Eu digo Filha Nós somos descendentes De Adão e Eva Ela disse Mentira A minha mamãe Diz outra coisa Eu fico puto Que a mãe se mete Que a mãe acha Que só ela sabe ensinar Eu digo Foi o que a tua mãe disse A mamãe disse Que nós somos descendentes Dos macacos E isso é uma coisa É a família Da tua mãe Eu dou logo uma cortada Que é pra não se meter A amiga dela Tava com dúvida No colégio Acho que a criança tem dúvida Aí a amiga chegou em casa E disse Mamãe Por que o nome da minha prima Se chama Rosângela A mãe quer inventar Diz filha Toda criança que se chama Rosângela Filha É porque a mamãe Dessa criança adora rosas Então quando a mamãe Adora rosas Coloca o nome da filha De Rosângelas Em homenagem às rosas Sai Então ela só se chama Rosângela Porque a mãe dela adorava rosas Não é isso filha Isso filha E a senhora mamãe Quando botou meu nome A senhora adorava o que? Ela disse Quando você crescer Você vai saber Rolaini Entendeu, Lora? Que a Lora fica perdida Às vezes Entendeu? Porque os outros rindo E tu Amanhã tu vai estar rindo Sozinho Puta que pariu Rola, rola, rola É, Paulinha Até Paulinha Ela disse que a minha mãe Também gostava Eu me chamo Paulinha É uma raça de viciada Mas é bom Mas a criança toda Tudo é engraçado na casa Todo mundo vai passando De geração pra geração Eu tenho Não tem aqueles meninos Que gostam de tentar Porque a criança Às vezes você não entende O que a criança diz E você às vezes fica Repreende A criança sem você entender Mas eu fico Horrível Quando as crianças pequenininhas Fala coisa Que a gente não quer ouvir Que a gente é pai A gente pode dizer O palavrão Mas a criança não pode A gente fica meio assim O meninozinho Meu menino Bem pequenininho O bichinho diz O neném quer ser o que? Quando crescer O bichinho de três anos Ele diz Puto Ó Como é que a criança diz isso? Quer ser o que? Puto Rapaz, eu não aguentei não Eu tinha a chibata no bichinho Tive que dar uma lição Menino Nojento Vem cá E agora? Tu quer ser o que? Ele diz Quero ser o mico O senhor não deixou ser o puto Provardia, né? Ei, tem criança que quer encabular o pai Faz umas perguntas pra você pra te encabular, sabia? Te deixar tudo errado Porque tem menino inteligente Os meninos hoje estão mais inteligentes que nós As crianças sabem mexer no celular muito mais do que nós Pode prestar atenção Esse recém-nascido que nasce O menino já nasce Basta você nos dedos assim no celular É terrível É O meu menino lá em casa Ele quer me surpreender de todo jeito E me encabular Eu numa reunião, gente Uma reunião em casa Com um bocado de empresário Tranquei todo mundo Eu digo Ninguém vai chegar Ora quem chegou O nojento do menino Ô, meu Ficou à vontade Aí O menino Meu também Bequeninho assim Aí o menino chegou O nojento Aí vem o menino E eu tava com Uma de empresário Aí o menino veio Menino intelectual O menino intelectual Papai Papai Quer falar tipo aquele negócio de desenho Assiste muito desenho, né Quero falar contigo Papai Eu preciso conversar com o senhor Agora Eu assisto muito desenho A gente fica tudo doido da cabeça Aí já vem o bichinho Posso falar contigo Eu digo que foi Na hora dessa O papai tá na reunião Conversando com as pessoas Vai brincar Ele diz Papai Qual é a diferença Entre potencialmente E realmente O senhor Tá brincando Ele tá brincando É cheio de brincadeira Igual o pai dele Vai brincar Não tá neném Não tá na hora dessas brincadeiras não Viu Vai brincar Eu digo que ele quer me encabular Deu dois minutos Leve o menino Papai O senhor não me respondeu Eu preciso da resposta Qual é a diferença Entre potencialmente E realmente Filha da puta Aí vai levar um murro Vai porra Sai Disfarçando que os caras não veem Não deu dois minutos Papai O senhor não responde porque é burro Eu digo que não responde o que Nojento A diferença entre potencialmente E realmente Eu digo Vá lá na sua mãe Pergunte a ela Se ela faria sexo Com o Brad Pitt Por um milhão de dólares Depois você vai Na sua irmã mais velha Pergunte se ela também faria sexo Com o Brad Pitt Por um milhão de dólares Por outro você vai Na sua irmã mais velha Pergunte se ele também faria sexo Com o Brad Pitt Por um milhão de dólares Aí eu digo a diferença Entre potencialmente e realmente Ok papai Eu vou lá agora Aí foi A gente chegou Mamãe, a senhora faria sexo com o Brad Pitt por um milhão de dólares? Ele disse, eu jamais disse, eu trai o seu pai, menino. Como é o nome do homem? Não é o nome dele por aqui, sextante aí. Brad Pitt, aquele ator internacional, menino, claro que. Já um monte de mim fazer isso com o seu pai. Deus me livre. Mas num caso desse, eu falei, é impossível acontecer. O Brad vinha aqui. O homem daqui, lindo, bonito, forte. Lourdo, zóia, azul. Teu pai parece um cururu. Claro que a mamãe não pensava duas vezes. Tudo bem, mamãe. Irmãzinha, você também faria sexo com o Brad Pitt por um milhão de dólares? A terceira realização de dois sons é um só. Um era dar pro Brad, outro ficar milionário. Adoro. Tudo bem, irmã. Chegou pro irmão. Irmãozinho, mais velho. Você também faria sexo com o Brad Pitt por um milhão de dólares? Eu comi até o Lula, valia o Brad Pitt. Com lava-jato ou sem lava-jato, com dedo ou sem dedo. Onde, Lulinha? É um milhão, papai. Chegou o menino. Papai! Eu tenho as respostas. Eu digo, fala, nojento. Papai, a mamãe disse que faria sexo com o Brad Pitt por um milhão de dólares. Minha irmã também falou que faria por um milhão de dólares. Até o meu irmão falou que faria por um milhão de dólares. Eu digo, tá aí, meu filho, a diferença entre potencialmente e realmente. Bom, é, papai. Eu digo, é simples. Potencialmente, a nossa família tem condições de ganhar três milhões de dólares. Mas, realmente, o que nós temos é duas putas e um viado. E um corno do teu pai, né? Falando em corno, tome cuidado. A gente só leva chifre quando a gente sabe. Bote isso na cabeça. Ou isso na cabeça, eu não sei. Só sei que a gente só leva chifre quando a gente sabe. Então, pra que saber? Pra que ficar perguntando besteira? Ei, deixa eu falar uma coisa pra vocês casais que estão aqui. Não quer levar chifre? Não pergunte perguntas que vá comprometer. Na moral, ei, querem viver bem? Não fique fazendo questionamentos e perguntas bestas. Olha, dez anos de casado. Meu irmão, o preguiçoso que não rouba. Fez dez anos de casado, aconteceu com ele aqui. Presta atenção. Comemorando dez anos, mostro feliz. A mulher, ai, amor, eu quero ir pra vermesa. E o bicho, miserável, pisso. Por causa de uma pergunta besta, acabou tudo. Presta atenção. Eu quero ir pra Veneza. Ele disse, que porra de Veneza? Quer Veneza? Já bebe a Veneza? Veneza, você tá na Itália lá. A gente vai, é legal. Eita, uns barquinhos que a gente anda. Ah, não vai porra de barquinho. Barquinho, pega qualquer barquinho. Não, mas é porque lá é legal, é bonito. É romântico. Ai, amor, tu nunca gastou com nada. Tu sempre foi miserável. Porque ele é muito miserável. Meu irmão, o cúmulo da miseravidade. Ele foi cagar esse dia. Olha só o cúmulo. Ele terminou de cagar. Quando ele se levantou, ele não tinha percebido que tinha caído 20 reais na bosta. Porque ele anda com o dinheiro aqui, ó. Entre o calção e a cueca. Tem gente que bota aqui o dinheiro. Quando ele tirou a calça, naturalmente o bicho, buf. Rapaz, quando ele levantou o desespero. Não dá que pariu, porra. Vinte conto, meu irmão. Puta merda, meu irmão. Vésse cair mesmo mais pra cá. Porra, melar meu dedo de bosta, macho. Meu Deus, mano. Pra que que eu fui cagar hoje, porra? Vou ter cagado amanhã, merda. Mesmo em cima do feijão. O ruim é melar o dedo de bosta. É a caatinga que fica nas unhas. O diabo pra feder é merda. Você lava. Deixa cair um pouquinho de bosta pra tu ver. Fica uma semana a caatinga. Tu cheira. Melhor sabão que for. A caatinga da merda fica. Merda é a única caatinga que não sai de imediato. Não sai. Ela gruda. Me disse, tchau, é isso, macho. E agora ficou pega ou não pega. Vinte conto. Foi lá dentro. Teve uma ideia. Foi lá dentro. Correu. Quando voltou com mais vinte. Jogou na bosta. Pronto. Vinte reais eu não tinha coragem não. Mais quarenta eu tenho. O que será? A mulher eu quero ir pra Veneza. Ele disse, mas tá certo. Eu vou arrumar a venda pra Veneza. Eu vou arrumar a venda pra Veneza. Rapaz, essa história foi. Viajava. Avião. Botou as vendas nos olhos da mulher pra mulher não ver nada no aeroporto. Tamino pra Veneza. Pra Veneza. A gente entrou no avião quando chegou lá ele tirou a venda. Tava lá a placa. Bem-vindo a Veneza Uela. Gente, Veneza Uela tem gente saindo de lá pra morar aqui que não tem condicionais de vir lá. O pessoal tá andando é passagem pra quem quiser ir. Vai, vão, 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 vão. Ela disse, eu queria a Veneza. Ele disse, essa porra não tem Veneza nesse nome não. Tem Veneza e ainda tem Uela que é melhor. Vamos conhecer Uela também? Eu não queria isso. Ele disse, tá bom, bora, já tamo aqui, vamos curtir aqui Veneza. Fui pro barzinho, pedi um litro de cachaça. Ele fica a noite todinha com um litro de cachaça e dois espetinhos. Aqueles espetinhos de carne que você compra de rua, ele fica com... Olha, é o dia todinho, a noite todinha com esses espetinhos. Ele é tão miserável que ele tira o gominho, chupa e bota de novo. Ele chupa a carne até ficar branca, perder a cor todinha de preta e fica branca. E depois ele engole o bagaço. No final ainda chupa o paletinho que diz que é a melhor gordura do paleto. O bicho é miserável. Já embriagado com dois coisinhas, tomando a cachaça e tal. A pergunta besta. Gente, em momentos importantes, vão curtir. Pra que diabo vai fazer pergunta de passado? Pergunta besta que compromete o relacionamento. Ô, idiota. Amor, dez anos, né? Vem cá. Lá me traiu. Ô, gente, vão comemorar. Aí já começou uma confusão. Ele disse, por que você tá me perguntando isso? Tá me perguntando de raparinha? Não, na moral, dez anos depois, tá me perguntando isso? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, o cara tu já ficou confusiado. Por que você tá me perguntando isso, né? Não, porque você me perguntou o que você já fez. Não, diga logo aí. Ferro não fez. Fale o seu, que depois eu falo o meu. Ah, então ele traiu uma vez, uma vez só. Ô, besteira. Pronto, uma vez. Pronto, passou. Uma vez só. Quando foi, Roberto Jefferson? Na Lua de Mel. Na Lua de Mel? Sim. Na Lua de Mel. Aí ele foi pra Lua de Mel, naquele resort. Esse resort tá na casa do seu irmão. Pois é que ela é tão grande que eu penso que é um resort. Você é miserável que me levou pra canto de gente, fui pra casa do seu irmão. Pois é, nós tá lá na Lua de Mel. E aí na hora H você disse que não podia fazer. Que você tava misturada. Em muitos cantos tem, né? Um diz que no Ceará é bode, né? Em São Paulo é Chico, né? Tem boi também, né? Tá de boi, tá de bode, tá de Chico, né? Não tem essa história, né? E lá no Ceará é tá de bode. Aí ela, Cearense, junto com ele, ela foi dizer. Eu tava de bode. Ele disse, pois é. Aí eu fui brincar, você ficou chateado. Só porque eu disse, esse bode não tem cu não. Aí ele disse, não gostou. Isso é brincadeira, Roberto Jefferson! Pois é, aí você mandou descer, eu desci. Fiquei chateado lá embaixo, olhando triste, cálice baixo. Sem nada. Na Lua de Mel. Aí passou minha prima. Conversa vai, conversa vem. Ela entendeu o meu lado. Eu entendi o lado dela. Que tiro foi esse? Ei! Minha prima foi a traição. Quer dizer que você me traiu com vingança, cara? Eu não acredito nisso. E você me traiu? Trai de seis. Mas tudo por amor. Toda traição minha te fez crescer. Porra é essa? Se você tem o que você tem hoje, é por causa da minha traição. Se você é vivo, é por causa da minha traição. Se você tem poder, é por causa da minha traição. Eles contam essa história direito. Eu vou contar agora. A primeira vez, você lembra que você foi colocado pra fora do seu emprego? Seu chefe me colocou pra fora. Você chegou lá em casa. Você ganhava um salário mínimo, Roberto Jeffs. Você chegou chorando. As situações tudo destruídas. Você não tinha mais dinheiro. Tava sendo colocado embora. Dois dias depois, seu chefe ligou. Lembra? Lembro. Assinou um contrato de dez anos com seu chefe. O seu contrato foi, além de um salário mínimo, você passou a ganhar dez salários mínimos. Lembra? Dizia, foi o que tu fez. Eu fui conversar com seu chefe. Conversa vai, conversa vem. Ele entendeu o meu lado. Eu entendi o lado dele. Que tiro foi esse? Feio no teu chefe. Ele disse, porra, eu tô empregado em carro de tu. Usando tudinho, disse. Foi pra amor. E a segunda? A segunda, porque você tava doente, lembra? Aquela doente, aquela doença horrível. Quando o doutor disse, ou faz a cirurgia hoje, esse rapaz morre. E a gente tava no SUS. Você lembra, Roberto Gesso? A gente não tinha dinheiro pra pagar plano de saúde. Você era o número de setenta e dez na fila. Nunca que você ia ser atendido naquele dia. Aí você lembra que surgiu um doutor lá na porta, na frente, e disse. Roberto Gesso, passo pra frente, você é o primeiro, meu amigo. Você passou por todo mundo e foi atendido. E tá vivo até hoje. Ele disse, o que foi que tu fez? Fui conversar com o doutor. Conversa vai, conversa vem. Ele entendeu o meu lado. Eu entendi o lado dele. Que tiro foi esse? Feio no doutor. Eu tinha uma rapariga tão foda na minha vida. Tem que bater palma, tu é foda, cara. Meu filho não diga mais nada. Vamos comemorar. Vamos pro motel, vou gastar o dinheiro que eu tenho. Ela disse, não, eu vou falar. Eu não tinha mais falar, não. Já tem duas, uma só a mais. Ela disse, eu vou contar a terceira. Você não começou, tem que ouvir agora. Aí ele disse, ah, deve ser uma besteira. Vai, conta. Você lembra aquele dia que você se candidatou pra deputado federal naquela cidade que nós morávamos? Quantos votos você precisou pra ser eleito, Roberto Gesso? 32 mil e 300, vem, 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 vem. Estão separados por causa de uma pergunta besta. Eu podia ter evitado tudo isso. Eu digo muito isso quando meu pai me ensina que tem que ter amizade em um relacionamento. Tem que ter amizade. Amizade é tudo. É o que eu digo pros senhores. Temos que ter amizade. Temos que sempre sermos amigos. Não só dentro de casa, mas fora também, papai. Sempre ensinou isso, meu filho. Amigo é palco de outro. E é verdade. A gente sempre teve essa amizade com um amigo. Aqui deve ter amigos de 5, 10 anos de amizade. Só pra gente comprovar que vieram pro navio. 5 anos de amizade, 10 anos, maior nome de amizade pra gente poder comprovar a amizade aqui. Dois amigos. Quantos anos de amizade aí, vocês dois? 5 anos. 5 anos? Massa. Mais anos. Você e quem? Você e? Quantos anos de amizade? Quantos anos de amizade? 10 anos. Vocês dois? 10? Também. E aqui? Você é amigo de quem? Ah, 15 anos. Você? 5. Tem alguém com 20 anos de amizade assim? Eles dois aí? Você e ela? Sério? Levanta a mão. Você é o homem e o careca. E ela ali. Sério? Quantos anos? 20. Tu e ela? Nunca comeu? É, viado. 20 anos de amizade com a mulher? Putaria, macho. Não é uma detalhinha? Nada, nunca, nunca. Com todo respeito, seja bem-vindo. Ah, o marido dela tá aí. Ela podia ter comigo. Vai prober o marido dela também? Não, macho. Nada é o marido dela no meio disso aí, não. Cadê? Homens, amigos, há 20 anos. Dois homens aqui pra comprovar pra vocês. Quantos anos de amizade aí? 20? Vem cá os dois. Eu vou dar um presente. Vem cá os dois. Vamos aplaudir. 20 anos de amizade tem que respeitar. Entre homens tem que respeitar. É difícil. Vem cá os dois, os dois, rapidinho. Coisa rápida. Só pra comprovar e explicar pra vocês aonde é que eu quero chegar com a amizade dessa. Vocês vão entender aonde é que eu quero chegar com a amizade verdadeira entre homens. Porque existe. Muita gente duvida. Não existe. Não existe. Vocês vão entender. Vocês podem subir por aqui. Onde é que eu quero chegar com a amizade de dois homens. É isso aí irmão. Fica à vontade. Seja bem-vindo. Vocês vão entender onde é que eu quero chegar com a amizade. 20 anos de dois homens. Vocês vão entender agora. Aqui ó. Amizade ó. É. 20, 20, 20. Dois ó. Vou mostrar pro pessoal aqui dois. Dois anos pra vocês entenderem que amizade é tudo. Sejam bem-vindos. Deixa eu ficar aqui no meio do casal. Só pra poder de fato homenagear. De amigos né. São amigos na verdade. Seu nome? Gleidson. Gleidson. E o seu? Cristiano. Claro. Sempre viajam juntos. Essas viagens vieram juntos pra comemorar a amizade de vocês. Não é a primeira. Não é a primeira. Claro. Não é a primeira. Não é a primeira. Várias. Mais ou menos assim. Quantas assim? Muitas. Muitas. Tá rindo. Pegando a pomba. É isso aí. Lembranças. Lembranças. Suavemente passou a mão na jojoba e voltou de novo pros braços. É isso aí. Eu percebo aí a felicidade no sorriso, hein? É, sem querer. Que bacana. Porque aí já coloca as mulheres no esquema pra saber que é assim que funciona. Amizade é forte. Amizade é forte. Eu percebi. Ativo e passivo. Você já vê a atividade do barbudo em falar e o baixinho fica levemente se esquivando e tal. Porque o baixinho não tem estrutura pra aguentar. Então, realmente, sempre é o que recebe, né? Esse é o que recebe, esse é o que fornece, o que solicita, o que recebe e esse é conhecido como o soca bosta. Hoje em dia... Hoje em dia, eu acabo aqui, né? Tem... Cada conta é a sua função. Né? Hein, soca bosta? Aí, no caso, vocês sempre estão nessa amizade. 20 anos. Isso é importante. Isso tem que ter entre vocês mesmos. Eu queria, na realidade, homenageá-los. Afinal de contas, 20 anos não são 20 dias. Vocês hoje estão completando o ciclo da amizade. Faça comigo aí um ciclo da amizade. Faz comigo um ciclo, um ciclo. Isso. Esse é o ciclo da amizade. Vamos homenagear eles. Eu vou dizer assim, ó. Faz o ciclozinho da amizade, vocês. Uh! Ok? Faz o ciclozinho da amizade. Uh! Faz o ciclozinho da amizade. Uh! Isso é pra quando vocês estiverem rodeando pelo navio, as pessoas veem que é vocês que estavam aqui. Cumprimentar. Uh! No café da manhã. Uh! Lá no safadão. Uh! Todo canto no escorredor. Uh! Menino, tem menino é o cão. Menino, decora, decora, menino. Uh! Quando passar, tu faz. Uh! Tem menino, decora. Então, homenagem a vocês quando estiverem por aí. O ciclo da amizade. 20 anos. Já foi assim, mas 20 é 20 e tem que respeitar. Não é? Hã? Faz tempo. É isso aí. Então, pelos 20 anos que estão acontecendo hoje, vocês estão ganhando boldas. Porque tem 10 anos, tem boldas de... Tem várias boldas. 20 anos é boldas de tolba, que é de couro e não rasga nunca. Então, essas boldas vão ser homenageadas com uma canção. Porque, afinal de contas, vocês... Eu sei que, no fundo, no fundo, vocês não querem falar do pessoal. Eu sei que vocês, às vezes, principalmente você, que é o que mais recebe, tem vergonha de dizer. Eu tenho que dizer que você não tem que ser vocês. Não tem que ser o que a sociedade quer que vocês sejam, não. Vocês tem que ser quem vocês são, serro baitola. Isso tem que ser. A verdade tem que ser. E, através dessa canção, eu tenho certeza que vocês vão amolecer o coração de vocês. Vai começar agora a sessão do Descarrego no Revo. Mas vocês vão sair daqui totalmente aliviados. Introduz a maestra, ao invés de Sosseguei, eu vireguei uma música de Jorge Matheus. Onde eu gravei com o fenômeno, o Whindersson Nunes já tá com mais de 30 milhões no YouTube. Isso, garoto. Valeu, só que a bosta. Agora o baixinho entra na brincadeira. Vou viajar já tem uns três dias, tô sedento que jamais cedi. Eu tô usando o que eu nunca usei, tô enrolando eu vou falar de uma vez, eu virei gay. Ontem foi despedida, virei Mona, sou uma bíblia, Deus te diga, também sou gay. E por debaixo dos seus panos, do que a mão fui apalpando. Olha o caminhão doente! Eu gostei. E gostei. Se quer um marato, eu só papo é feio. Quer curtir balada, é gay, tem que ser parceiro. Vai ficar em casa tanto de... É o contrário, né? E nessa vida agora dá pra dois, três, quatro, quantos você quiser. A partir de hoje não é mais homem, é tua mulher. Se quer um marato, aqui tem pegada diferente. Um é só capota, um é só capota, um é só capota. Tudo em cor, bate pastor. E nessa vida agora dá pra dois, três, quatro, quantos você... Fecha a boca, porra. Quer fazer um saquinho de chá, né? Eu sou seu gay. Eu sou seu gay. Diga, eu sou seu gay. Eu sou seu gay. Faz o ciclozinho da amizade! O ciclozinho da amizade! Fit dance, fit dance, fit dance neles aqui, mãozinha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, no fundo do coração. Parabéns, vocês... Não é todo mundo que sobe no palco e tem coragem de exprimir a sua sexualidade. Isso não é qualquer homem que faz. Então, queria presenteá-los. Cruel, ô! Cruel! Vou chamar só o meu irmão aqui. Cruel, ô! Um presente aí pra eles é quem sai das lembranças. Cruel, ô! Ele tava neste canto aqui. Não pode deixar ele tá saindo, irmão. Uma preguiça da porra. Cruel, ô! Meu amigo, eu tô gritando várias vezes aqui pro rapaz, direto. Mas não rouba. Rouba é porra. Água de presente. Porque é uma das cores mais caras que eu já vi aqui, influenciada. Vai pra porra que pagar uma água dessa. É o preço do meu rapaz de 20 litros, pô. Isso aqui tem o maior valor do mundo. Vamos aplaudir. Obrigado pelo casal. Faz o ciclizinho da amizade! Vamos com Deus. Já pode ir. Obrigado, querido. É o seu. É o Eduardo. Claro. Que legal. Que bacana. É o Eduardo, né? Beijo pro Edu também, tá? Vai, baixinho. Ele na frente e o soca bosta atrás. Faz o ciclizinho da amizade! Vocês não vão ter mais pais aqui nesse navio nunca, meu amigo. Tem uma grande atração que eu quero trazer pra vocês, senhoras e senhores. Um dos maiores lutadores do UFC. O maior lutador do MMA, MMI, MMO, MMU. Estou falando do Spider. Ele está de volta, sim. Senhoras e senhores. Ah, mas o Anderson voltou, mas está apanhando. Sim, calma. Deixa eu trabalhar, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, com vocês! Anderson Spider do Brasil! Acho que não serve pra soltar a minha música direito, meu. A partir de agora, você vai dançar com ele, o Tripa! Ele chegou! Dança, Tripa, dança! Ele chegou! Dança, Tripa, dança! Dança, Tripa, dança! Ele é um grande lutador! Socando o Tripa, socando o Tripa, mais rápido, vai! Nadando Tripa, nadando, se afogando, ressuscitando E ele imita o coelhinho como ninguém Coelhinho Tripa, coelhinho Coelhinho de marcha ré, olha que bonitinho E ele também adora passear de moto Acelera Tripa, acelera O que está acontecendo? Gente, e funk é com ele mesmo Solta o som, DJ Deixa eu dançar Deixa eu dançar Deixa eu dançar Ah, ah, ah É bom de movimento climaticamente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucou nesse jogo é pra gente Apalha assim pra ela Apalha assim pra ela Vai, vai com o bombom, tom, tom Vem com o bombom, tom, tom, tom Vai, mexe o bombom, tom, tom Vem, desce o bombom, tom, tom, tom Vai, mexe o bombom, tom, tom Vem, desce o bombom Vai com o bombom Vem com o bombom O Tripa também é adorado E amado por todas as crianças E agora com vocês Uma linda homenagem Para todas as crianças Vai, Tripa! Que morda, cara, é Vem, desce o bombom 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 E agora ele vai fazer uma homenagem ao rei do pop, Michael Jackson. Com vocês, Tripa Jackson! O Tripa também é um grande mestre. Ele deu aula ao Bruce Lee e vai mostrar agora para vocês o golpe mais fatal do mundo, o golpe do sapo. Sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo vê tamanhinha é porque tem frio. E este foi o Fagarento. Não, não estou brincando. O Fim da Beba. Brincadeira, Tripa. Espera aí, irmão. O espetáculo, Tripa! Aplausos Fala, galera! Todo navio mais animado do Brasil! E aí! WS é um grande aqui. Um sucesso. Estamos na primeira sessão, senhoras e senhores. Deixa eu filmar a galera que está aí. Todo mundo aparecendo. Todo mundo se vendo aparecendo. Todo mundo se vendo. Olha aí, galera. Mais de 1700 pessoas na primeira sessão. Obrigado galera do WS Ambo Eu sou o Marujo Deixa eu falar uma coisa pra vocês Muita gente fala pra mim assim Não lembra como é que pode rapaz Esse negócio de bullying, apelidando os outros Tem muito isso, eu sofri muito isso Desde criança eu sempre conto que eu sofri demais bullying Todo mundo sofre, tem isso Que antigamente era um apelido de fato Eu quando nasci a mamãe sempre dizia Meu filho você era muito feio Porque de fato eu nasci fraco das feições Muito piorado Eu era fraco das feições, eu era um pouco desabonitado A mamãe dizia meu filho você pra nascer Você era tão feio que a feiura atrapalhou você nascer Foi três vezes, três tentativas Pra você sair de dentro da mamãe Eu digo como assim, o que é que tem a ver a feiura com a coisa Eu fiz na primeira vez, você tentou A mamãe lembra que eu botava força E quando eu saí eu botei só os olhos Foi só as bolotas dos olhos saindo primeiro As parteiras Que na época ficavam nervosas Pega tu, eu não, pega tu, pega não mulher Pega tu, pega o nadão, cururu, deu uma cura Ah, eu não quero cururu E me chamavam de cururu de fato Eu voltei pra dentro da mamãe E fiquei mais uma semana traumatizado lá dentro Depois de uma semana eu tentei sair de novo Consegui botar só a cabeça A gente nasce com a cabeça lá no Ceará Maior do que o corpo E quando eu tentei sair Fez assim na mamãe E eu botei só o pescoço pra fora E fiquei enganchado O doutor deu um burro na minha testa O homem levou um susto O homem disse Volta que tudo tá pronto não, diabo E eu voltei de novo Fiquei mais uma semana dentro da rabiga da mamãe A mamãe dizia pra mim assim Filho, você era muito feio Existem três tipos de feiura no mundo, gente O feio, o horrível e o Zé Ramalho É feio Canta pra caramba Eu sou fã Mas é feio E o Zé tá ficando numa certa idade Que vai se transformando É um avatar, né? Porque a orelha já tá batendo aqui E aquilo vem Vocês já viram o Zé Ramalho dizer Avô Rai Aquilo é uma maldição, gente Avô Rai Aquilo sempre foi uma maldição Eu lembro quando eu era criança Eu aprendi a andar Por causa desse Avô Rai A mamãe Mamãe ouvia as músicas dele As músicas dele já dava medo Eu tentando andar Eu tinha de nove pra dez anos Eu ficava segurando nas paredes Eu tava aprendendo a andar Com nove, dez anos Eu tentando andar E eu me segurando nas paredes Quando eu cheguei na sala A mamãe escutando a música do Zé Ramalho As músicas já é assustadoras Mistério de um lobisomem Que fosse um homem Quem vai, quem fica Quem vai, quem foi O que diabo é Quem vai, quem fica Quem vai, quem foi Mistério de um lobisomem Que fosse um homem Quem vai, quem fica Quem vai, quem foi Eu morrendo de medo Eu digo Mãe, o que é isso? De repente eu escuto Avô Rai Eu digo Vai, papo E sai correndo Isso é uma maldição A Lulu A minha filha A Lulu Tem três anos A Lulu Ela querendo assistir A Peppa A bichinha deitada comigo Disse Papai, eu quero A Peppa Isso, meia noite E criança Quando insiste em uma coisa Se você não der É meu amigo E ela Eu digo Minha filha Não tem pé Porra dessa não Aí virei as costas Ela E criança Quanto mais você dá moral Elas ficam se enchendo Eu fui e desci Fingi que tava nem vendo Fui pra cozinha Quando eu chego na cozinha Que eu ligo a luz Quem tá em frente ao fogão A menina Virei as costas Não dê moral Abri a geladeira Quem tava dentro A menina De trás das garrafas Ela faz assim Eu saí correndo Subi a escada Entrei no quarto Trantei o quarto Pulei na cama Botei a coberta Quem tava embaixo Tá coberto A porra da menina Não tem pé Porra dessa não É meia noite Já acabou a programação Ela disse Tenho DDD DDD no DVD No aparelho Eu digo Rapaz, leva eu Aparei esse DVD da Peppa Tá bom Aí procurei o DVD da Peppa E procurando E bagunçando E ela na frente da TV A TV desligada Ela esperando a TV ligada Diz Oh meu Deus Oh meu Deus Oh papai Digo Eu não tô achando não Diz Oh meu Deus Meu pé é tão bom De repente eu acho o DVD A capa era da Peppa Mas nós que consumimos Produtos piratas Sabemos que nem sempre O que a gente compra O que tem na capa Nem sempre é o que tem Dentro do produto Já o bichinho esperando Naquela gordinha Porquinha linda Entrar e dizer Peppa Pig Quando eu boto o DVD Quem é que entra? Zé Ramalho Foi bem na hora Que o infeliz diz Avô Rai A menina Vai com seis meses A bichinha do psicóloga Eu já levei a bichinha Pra todo canto A menina Chega do colégio O pessoal fala A menina Psicóloga O filho reage Até pra Disney Eu disse Só um mil A menina Antes é que ela não tá dizendo nada Ontem ela disse a primeira palavra Eu digo filho fala papai A bichinha Avô Rai Isso é uma maldição Quando vocês chegarem em casa Vocês vão se lembrar disso Avô Rai Eu tenho certeza Quem for cagar ainda hoje Ou amanhã de manhã Porque tem gente que toda vida de manhã Caga Eu acho lindo isso Acaba que caga de manhã é vida Acaba que tem reloginho Toda hora tal Caga Gente eu passo três dias sem cagar É uma luta Olha eu compro uma dúzia de mamão O que eu como de mamão Pra poder forçar Eu já peguei famangueirinha Pra forçar Bosta Eu não cago todo dia Eu fico puto Eu vejo quando as pessoas cagam Acho lindo Quem caga todo dia aqui Na moral Só pra Tô de manhã Olha eu tô Tô de jeito aí Acorda Bosta Com celular é claro Ei É uma das coisas que você faz A primeira coisa que você faz É pegar o celular Ei Você pode estar Com a barriga Com a dor de barriga Mal do mundo Cadê o celular 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 O que Eu vou cagar Caralho Tô mentindo Não tem um que não caga Com o celular Não Acaba assim Desespera A bosta só vem Depois que tá com o celular Não presta não Aí eu peguei Disse Rapaz Como é que eu vou fazer E tal E aí Bichinha Toda Eu disse Rapaz Isso é uma maldição grande Vocês vão se lembrar A vó Lembre-se disso Aí a terceira vez Eu tentei sair de dentro da mamãe Quando eu tentei sair A terceira vez Que eu consegui O doutor pegou pelas orelhas E puxou Rapaz Me puxou na força tão grande Que o imbigo imbilical Saiu rasgando Ele pegou Me jogou numa cubadora Eu achei bule Porque ele me colocou Numa cubadora Gente É normal você ir pra uma cubadora Normal A criança vai Precisa de oxigênio É natural Muita gente vai Faz isso As crianças vão Mas ir pra uma cubadora Dentre as outras Só a tua Estar com o vidro Fumei 100% Tudo no enxufil Meu amigo Só a minha E eu latente Mas eu fiquei pouco tempo Com 12 anos Eu saí de lá O doutor me liberou Arranjei uma namorada Outro bule Que eu sofri Da minha namorada Eu sempre namorava E eu nunca ultrapassei Os meus limites Eu sempre fui na mãe E o pai dela dizia Nada de ser a vergonha Eu digo Não, eu tô a vergonha E eu só ficava Tá gostando? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? Tu tá gostando? Ents, uts Tá gostoso? Ents, uts Tu quer beijo? É? Ents, uts Toma beijo Me dá beijo Toma beijo Me dá beijo Tu quer língua? Ents, uts Botar língua Tira língua Botar língua Tira língua Me dá cuspo é? Ents, uts Toma o cuspo Toma o cuspo Me dá cuspo O que é beijo? Quer? É? Tá gostoso? que é dedada não, dedada na puta que pariu, então tá gostando, tá querendo, tá querendo, dedada não a gente não rolava dedada no feriado, de vez em quando rolava umas dedadinhas só que era ela que dava eu não gostava não, por causa da unha, eu acho mulher, a unha grande, muito grande a unha dela eu até acho mulher de unha grande, que é férias, quando tivesse rasgando a casca da ferida, eu não gostava tudo bem, mas aí um dia ela disse, precisamos dar um passo a mais tirou, porra cara, precisamos dar um passo a mais eu digo, tudo bem, vamos dar um passo agora, se você quiser, isso era meia noite rapaz, nós saímos no meio do mato, lá andamos andamos, mato de um lado e o céu, e mato, meia noite, eu disse, tudo isso, cara, só um passo, porra lá na frente, tinha aquele pé de manga, aquela mangueira grande, ela disse, fica aí, ele encostou no pé de manga eu fiquei, embaixo do pé de manga, olhando pra ela, rapaz, essa mulher começou a se transformar vai, 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 vai Chegou a nossa hora, eu disse, tava morrendo. Eu não posso morrer não, se eu chegar em casa morta, a mamãe me mata. Você não tá entendendo, eu quero nós dois, ó. Eu e tu, ó, nós dois, ó. De trás da moita, eu e tu, ó. Só nós dois, ó, no pelado, ó. Eu digo, eu já sei o que é que tu quer. Tu quer cagar, né? Meu filho não caga em grupos, não, né? Vá cagar sozinha a sua coisa. Caga o seu, que eu cago o meu. Eu disse, você não tá entendendo. Eu digo, meu filho, se espremendo, fazendo careta, hein? Pra trás de moita é bosta. Ela disse, o que eu quero contigo é afundar o barco, tirou. Eu disse, como é que afunda o barco? Ela disse assim. Eu disse, como é que afunda? Ela disse, aqui. Eu digo, ai, tu quer fazer a fafadeira, né? Lembrei do vovô, eu digo, senhor Vanice. Virei as costas. Esperei ela se organizar. Quando ela terminou, que eu virei, ela tava toda desorganizada. Eu nunca tinha visto na minha frente uma mulher nua. Eu com 18 anos. A bichinha era gorda, tinha os peitos dele. Vocês conhecem a Jojó Toddyn? Só que os peitos dela não era só Toddyn, não. Era não um, não dois, não três. Leitinho, era tudo, meu amigo. Os leites mais potentes, mucilão, era tudo. Olha, o bico dos peitos, tá infeliz, era desse tamanho. Parecia dois chocitos. Os bico preto. Parecia dois chocitos. Eu só conheci que era o chocito, porque na pontinha tinha aqueles flocos crocantes com deliciosos de chocolate. Tem uns carocinhos que tem. E eu adoro chocito. Rapaz, quando ela tirou, os peitos eram tão pesados, o bicho, vum. Rapaz, nessa hora, passando dois cururus, matou dois cururus. Olha que um cururu morreu com traumatismo crâniano, o bico furando só a cabeça do cururu, o bicho, vum, pum, pum. Rapaz, essa mulher ficou de quatro. Olhava pra mim, ela fazia, ah, 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 ah. A hora eu olhei, disse logo, avô, rai. Eu digo, o que é isso? Ela dizia, cara de tesão, ah, ah, ah. Eu digo, isso é a cara do cão, não faça pra mim não, porra. Deu um murro na sua cabeça, a sua égua. Aí ela parada, digo, olha, acaba as pernas. Rapaz, quando ela viu as pernas, ela errei, foi um susto. Eu fui bem pra baixo, assim, eu digo, vai, dá língua pro cão, demônio. Hum, pra você também. Eu vi só um bicho fazer assim, ó. Eu disse, aqui não. Encostei pertinho devagarzinho. Ela, vem, não sei o que, tal. Quando eu fui encostar, pra você ver, a gente não tem noção, né? Ela disse, vamos, vamos, devagarzinho, vamos coisar. E eu todo empolgado, eu tava querendo, eu tava doido. De repente, eu escuto um barulhinho do nada. No silêncio, na hora que a gente ia coisar, eu escuto. Eu digo, tá que pariu, doido. Gente, a gente acha que mulher não faz isso. O homem tem na cabeça que a mulher é entupida. Não é normal a mulher peidar. Cocô, por exemplo, tem mulher que caga sozinha. Fecha o quarto, tranca o quarto. Não, patrão, tranca, deixa o marido o quê? Lá de fora do quarto, vai cagar. A lá de casa, ela caga, ela tranca, é as portas da casa todinha, eu fico no quarteirão, pulando, tentando entrar. Será que fede a merda? Você ficar no quarteirão na rua. É particularidade da mulher. Então, quando ela soltou, eu digo, não, não foi ela, não. Você bota na cabeça, não foi ela, foi eu. Porque se você botar na cabeça que foi ela, você não consegue, não se concentra. Eu digo, não foi ela, foi eu. Não foi ela, foi eu. Não foi ela, foi eu. Eu digo, não foi ela, foi eu. Não foi ela, foi eu. Por dois minutos, no relógio, dizendo que era eu, não era eu mesmo. Eu digo, foi eu, graças a Deus. Vamos de novo. É quando eu tentei de novo, a bichinha, minha pai, me abraça, me aperta com vontade. Quando eu aperto, é a bichinha. Eu digo, não desligue não, deixa eu dar uma voltinha nessa mobilete. É uma pop-sem, uma chineraia. Essa bichinha saiu rasgando. Parecia aquela cinquentinha. Eu digo, eu venho na garupa, papai. Eu botei na cabeça, não foi ela, foi eu. Não foi ela, foi eu. Não foi ela, foi eu. Com dez minutos, era eu de novo. Eu digo, vá lá com a minha pop-a de hoje, perda de novo. Eu fico, bora caminhar, bora. E demos caminhada. Nós demos dez passadas. Demos dez. Quando eu dei a décima onze, é depois do dez. Eu abri as pernas. Vocês conhecem aquele peido chamado Funte? Funte. O Funte é conhecido como o demônio dos peidos. O Funte é o próprio avô raio. Todo mundo solta, já soltou e vai soltar. Olha o Funte, ó. Você pode soltar qualquer peido, não fede. Agora solte o diabo do Funte. Quando ela abriu a perna, fez assim, ó. Funte. Silencioso, porém, mortal. Funte. Chega é meigo, né? Funte. Aquilo vem das entranha dos infernos. Aquilo vem da temperatura de 98 graus positivo. Ele vem bem quentinho, queimando a polpa. É o único peido que queima a ruela, que faz um foguinho. Aquilo é pode. Mas é pode, pode, tá que pariu doido. Quando ela soltou o Funte, aquilo fede tanto. Gente, o Funte só fede, porque ele é o único peido de todos os peidos. Que antes de sair, ele se despede da bosta. Tchau, merda. Já desculpando qualquer coisa, viu? Um abraço, fica com Deus. Abraça a bosta, traca as costas na bosta. Já vou, merda. Depois é os altos. Fui. E sai. Tá. E. Quartico. Vamos de dança do Ganso! Participação de Lala e Lulu. Aí, meu guerreiro. Se diga isso aqui, ó. A dança do... A dança do Ganso! Vem, 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 vem Vem, galera, e aí, vem, vem, vem Seu lugar nessa voz que seu tempo não é Que vim se cantando a sua mulher que se repete Se ela já tá cantando todo mundo no barco nas pés A dança do dance, não me canso, não me canso Criança e a dor de todo mundo tá gostando A dança do dance, não me canso, não me canso O papai faz, faz, a mãe também faz, faz O homem que faz, faz, a mim também faz A Frozen faz, faz, a Peppa Pig faz, faz O Hulk faz, faz, o cinema também faz Não importa onde esteja, é fácil de fazer Balance o seu pescoço e comece pra você A dança do dance, não me canso, não me canso A balE no azulbрыв, vem Eu 나오�am do suíto, vamos, a dois A dança do do desenho deus Estou no Brasil e todo a isso perda no final A dança oตô, vem, 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 vem cá A dança do seu tempo, vem, vem, cai, vem, vem, vem Vem cá, vem, 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 vem Ai, eu só lembro que tu pega Todo mundo fazendo A dança, a sopa, o monte de ropa Os anônimos, todo mundo Vamos bater palma, minha filha, é isso? Vamos bater palma, minha filha, é isso? Gente, eu espero ter passado energia positiva Eu me chamo Tiro Limpa Obrigado Muito obrigado, porra Foi lindo Vamos vocês, vamos curtir E vamos beber todas hoje nessa porra É nóis Obrigado